Este jovem, identificado como Calias Freitas, de 20 anos, natural de Pedra Preta, Mato Grosso, foi preso logo após ter assaltado uma pizzaria na madrugada de sábado, às 0h59min, na Rua Riachuelo, no bairro Divino Espírito Santo, em Jataí. Com ele, os policiais encontraram parte do dinheiro roubado do caixa da pizzaria e o celular do proprietário do estabelecimento, que também havia sido roubado, além de duas pedrinhas de craque que ele já teria adquirido com a outra parte do montante do roubo. Calias já estava chegando à sua casa, na Rua do Hipódromo, na Vila Luísa, nesta moto usada no assalto, quando foi localizado e preso por policiais militares da Companhia de Patrulhamento Tático, CPT, contou este policial da Companhia Tática que nos esclareceu melhor a ocorrência. Fomos informados via Copom que teria tido um assalto, um roubo, um roubo à mão armada, lá no estabelecimento Pizzaria do Sul. Deslocamos até o local, a vítima estava muito exaltada e não conseguiu passar maiores características. Só falou que seria uma moto barulhenta e o indivíduo estaria com a blusa preta e capacete preto. Deslocamos até o local, nos informamos melhor, pegamos os dados e iniciamos o patrulhamento. Ali nas proximidades da Vila Luísa, deparamos com a moto, que a mesma aviatura tentou evadir, fizemos acompanhamento e o cerco, localizamos o cidadão, ele bateu com as características repassadas pela vítima e os funcionários do local. E, diante desse fato, a gente conversou com ele, falou para ele que seria melhor ele entregar. Ele achou por bem entregar o celular que ele tinha furtado e uma quantia de dinheiro. E a moto que eles estavam, ao fazermos a averiguação, constatamos que ela tinha caráter geral de furtos e roubos. Tinha sido furtada, roubada, há algum tempo atrás. Esse cidadão já é conhecido no meio policial, tem outras passagens? O curioso dele, ele teria ido, esses dias atrás, ele teria tentado jogar uma droga lá no presídio, e ele foi pego e ele estava respondendo. Ele estava preso, saiu agora esses dias, está em prisão, em condicional ainda, e ele tinha assinado esses 33 aí, esse tráfico. Na verdade, então, ele praticou esse assalto na pizzaria desarmado, mas simulando que estivesse com a arma, colocando a mão na cintura por baixo da camisa. Sim, o pessoal pegou e falou, disse que ele pegou e falou que estaria armado, com a mão por baixo da blusa, falando que seria um assalto. E no momento que a gente pegou ele, ele teria roubado uma certa quantia, localizamos ele com metade do valor que ele tinha levado lá, e com duas pedras de craque. Ele disse que já teria passado na boca e já comprado duas pedras de craque. Mais uma ação rápida da polícia militar e uma resposta a esse comerciante. Sim, o nosso trabalho é esse, estamos aí para dar segurança à sociedade. O proprietário da pizzaria, que também foi à delegacia, ao falar sobre o assalto, nos esclareceu mais detalhes da ação do autor em seu estabelecimento. A ação do rapaz que veio para me assaltar foi no começo da madrugada, seria zero horas e 45 minutos, mais ou menos. Aí eu estava aguardando a minha esposa fechar a porta da pizzaria e cuidando ali fora. Já estava eu e a minha funcionária, que estava comigo no lado. Aí foi subindo aquele menino, capacete, bermudo. Chegou e eu pedi para ele tirar o capacete para entrar na pizzaria para ser atendido. Porque se entrar com o capacete fica difícil, né? Ele já falou que era assalto. Eu falei para ele que é assalto, rapaz, não tem dinheiro não, o que você vai assaltar? Aí ele falou, não, é assalto mesmo. Colocou a mão por debaixo da camisa assim. Ele falou, passa logo o que você tem, passa logo, porque eu vou machucar alguém aqui dentro. Eu falei, que nada, vai tirar o seu capacete. Ele ergueu o capacete e mostrou a cara dele ainda. Aí ele entrou para dentro lá na pizzaria, aí rendeu minha esposa lá, falou que era para passar o dinheiro. Minha esposa foi no caixa, pegou o dinheiro e passou para ele. E isso eu já tinha pegado o meu celular e levado o meu celular também, entendeu? Aí meu meninozinho estava aí chorando do meu lado. Eu também fiquei assim assustado e foi o que nós paramos. Ele pegou o dinheiro e correu. Foi embora. Pouco tempo depois a polícia militar localizou ele e de pronto o senhor já o reconheceu também. Lógico, aí a menina foi com a polícia lá e reconheceu também ele. Trouxe aqui para a delegacia. Ele está aí e nós reconhecemos ele também. E quanto ele havia levado em dinheiro? Olha, o que ele conseguiu levar em dinheiro era o que tinha para pagar o funcionário, que era R$ 75,00 e meu celular, que eu comprei ele domingo. Tinha pago R$ 800,00 no celular. Mas recuperou, graças a Deus recuperou ainda, né? Um trabalho ágil da polícia, mas que surgiu efeito. Muito bom. Eu agradeço até a polícia com o serviço deles, que correram tão rápido, a GPT, com os policiais, a civil, militar. Enfim, todos aqueles que ajudaram, eu agradeço de coração, porque a gente trabalha a noite toda, tipo ali com a minha família, e no final do expediente, um vagabundo chega e leva o que você fez na noite. Aí como é que faz? Inclusive, inclusive, não tem dois meses que entraram na minha pizzaria e levaram televisão, levaram bebida, levaram uma série de coisas, que é aqui nessa delegacia que eu vim registrar a coerência. Aí quer dizer, você trabalha só para ladrão, o que vão fazer? Eu tenho minha família para sustentar, tenho meu filho, e agora, amanhã ou depois, eu não consigo nem dar comida para eles, porque eles estão roubando tudo que tem lá dentro. O que eu vou fazer? Ainda no plantão da 14ª DRP, para onde o caso foi encaminhado, nossa equipe tentou ouvir Calias, mas ele nada quis falar acerca do roubo, dizendo apenas que não era para nós também atrapalhar o plantão dele. Após ter sido autuado em flagrante por sua conduta, Calias Freitas, de 20 anos, foi encaminhado ao presídio local, ficando recolhido à disposição da justiça. Quanto à motobis de cor verde, apreendida com ele, ainda na delegacia, os policiais da CPT constataram que ela havia sido furtada aqui na cidade em novembro do ano passado. Após a constatação, os policiais comunicaram à vítima sobre a recuperação da motocicleta. Além de ter sido autuado pelo roubo na pizzaria, Calias também vai ser ouvido no inquérito policial civil que apura o furto da moto, no qual, dependendo do desfecho da investigação, ele ainda poderá responder pelo furto ou por receptação. Obrigado. 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 Obrigado.